Olá, professores, professoras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa TPC de hoje. Esperamos aqui compartilhar muitas coisas boas, muito conhecimento, não é mesmo, Carol? É isso mesmo, Ju. Bom dia a todas e todos. Uma ótima TPC para todos nós, que venhamos aí ter uma grande troca de conhecimentos. Não é mesmo, Sara? Sim. Olá, queridos, tudo bem com vocês? E vamos para mais um tema da nossa TPC de hoje. Então, professores e professoras, a temática da nossa TPC de hoje vai falar sobre avaliação da aprendizagem e recuperação. Por quê? A semana passada, tivemos a nossa primeira reunião de trabalho para apresentação do processo de recuperação e aprofundamento, bem como o material Aprender Sempre. E, além disso, esta semana nós estamos aí em processo de aplicação da avaliação em processo de ciência da natureza. Trouxemos esse tema para apoiar os trabalhos de vocês durante esse processo. É claro que esse tema não se esgota em uma TPC, é um tema muito vasto e muito interessante para posteriores estudos. Vamos lá. A nossa pauta, ela começa com a devolutiva, objetivos, faremos uma sensibilização, em seguida uma reflexão sobre currículo e avaliação, retomaremos os conceitos de avaliação diagnóstica, formativa e somativa, falaremos sobre avaliação e informação continuada, continuada, faremos considerações sobre IDEB e avaliação em processo, faremos o exercício de análise de dados da avaliação em processo, analisaremos algumas habilidades relacionadas à avaliação em processo, falaremos sobre monitoramento do processo, papéis e funções, finalizaremos com as referências e encerramento. Bem, quanto à devolutiva da TPC interior, sabemos que a temática do novo ensino médio é um processo novo, e é claro que surgiram muitas dúvidas, porém essas dúvidas, elas vão sendo esclarecidas nesse processo, pelos professores coordenadores, pela equipe responsável pelo novo ensino médio, Então, aguardem aí os próximos passos desse processo, e quanto a isso, como é que foi a avaliação da TPC? 52,6% dos professores que participaram consideraram ótimas as ATPCs, 45,1% consideraram boas, e uma pequena porcentagem consideraram como regulares. Quais os objetivos desta TPC? Retomar conceitos e tipos de avaliações na previsagem, reconhecer a necessidade da leitura e análise de dados das avaliações para planejar intervenções, esclarecer os papéis e funções dentro do organograma da diretoria. Bem, vamos para a nossa sensibilização. Eu vou ler esse trecho aqui com vocês. A ausência do desejo na construção de resultados manifesta-se de um modo apático de conduzir os atos do cotidiano. Não agarra, vai ser mais ou menos. E então, a vida, as práticas, os resultados, tudo se torna linear e comum. Não ocorre vibração, alegria, e por isso não ocorrem resultados significativos, alegres e felizes. A partir de agora, vocês podem começar a interagir no chat ou nos comentários. De que forma esse trecho sensibiliza vocês? Pode ser em formas de palavras, em formas de frases, de que o que vocês compreendem com relação a esse trecho. Vamos dar aí um tempo de três minutos. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Nesse ano ou Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Partindo dessa reflexão Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí 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 Muito bem, obrigada pela participação de todos. Bom, agora nós vamos continuar falando sobre avaliação, mas em torno da aprendizagem. Nós temos que pensar que em torno da aprendizagem nós temos um ciclo. E esse ciclo, ele tem três componentes muito importantes. O primeiro é a avaliação. A avaliação, ela tem o seu ponto de partida. E qual tipo de avaliação seria o ponto de partida? Nós colocamos aqui a avaliação diagnóstica. Depois, a avaliação, ela vai ter o seu percurso, né? O seu caminho. E aí nós colocamos a avaliação formativa. E por fim, a avaliação somativa é o ponto de chegada. Ou seja, todos esses tipos de avaliação, eles vão nos sinalizar os pontos de atenção que nós devemos considerar. Sejam eles negativos ou positivos também. Porque através de um ponto de partida, pode existir a criação de políticas públicas com relação ao currículo e a todo o processo. O segundo componente muito importante é o monitoramento. O que é o monitoramento e a necessidade dele? Bom, o monitoramento do currículo, ele irá trazer as percepções que nós devemos observar para que possamos intervir na aprendizagem, no processo avaliativo. Então, é muito importante monitorar. E por fim, nós temos a formação continuada. A formação continuada, ela entra no processo formativo, fechando esse ciclo tão importante em torno da aprendizagem. Agora, nós vamos trazer um pouco de considerações sobre o IDEB e a AP. A avaliação de aprendizagem em processo, ou também chamada de AP, é uma avaliação de nível formativo, ou seja, aquela que me dá subsídios ao longo do caminho para que eu possa ir desenvolvendo as habilidades. AP é muito interessante porque ela traz aquelas habilidades dos anos anteriores, ou seja, as habilidades suporte para que eu crie um desenvolvimento dos alunos na aprendizagem atual deles. Mas é claro que eu preciso para essa articulação, essa avaliação e o monitoramento acontecer de fato, que haja uma valorização desses dados, que as informações propiciadas por esse instrumento, ele sirva para que eu me baseie para o planejamento das minhas aulas e o desenvolvimento das habilidades essenciais desses estudantes. Retomando um pouco, uma discussão que houve no planejamento do começo do ano, a gente traz aqui a média de proficiência do IDEB 2019 da nossa diretoria. Então, ela traz aí as proficiências em língua portuguesa e matemática e a taxa de aprovação que indica o fluxo dos estudantes. Essa avaliação é uma avaliação somativa que acontece a cada dois anos e que abrange o quinto ano, o nono ano e a terceira série do ensino médio. E ela fornece dados que permitem encaixar em escala os resultados e em que nível da escala os estudantes se encontram. É um exemplo de avaliação que pode ser analisada e servir de subsídios para o planejamento escolar. A gente traz aqui uma reflexão sobre o caminho dessas avaliações. Então, os educadores definindo o que deve ser aprendido em um certo tempo e espaço pelos estudantes. O aluno sabendo o que ele vai aprender e pelo que ele vai ser avaliado. Aí se desenvolvem instrumentos de avaliação que acabam se transformando em indicadores se essas aprendizagens estão de fato acontecendo. Com essas avaliações feitas, se analisa o desempenho individual dos estudantes. E se discute com os pares as formas de superar as possíveis dificuldades desses estudantes. E aí é essencial que esse resultado seja mensurável, confiável e compatível também com as aprendizagens que esse estudante deveria ter naquele ano série determinado. E que seja possível se comunicar através desses resultados. Ou seja, que eles forneçam instrumentos que possam ser discutidos para que esse conhecimento chegue ao nível necessário. É preciso também que esse instrumento permita a compreensão de onde se está em relação àquilo que é necessário que o estudante chegue. E que isso possibilite que se reveja estratégias e que se crie ações individuais, coletivas, para aquelas turmas, para aqueles alunos que precisam aprender. Os pilares para o processo de recuperação começam com o currículo com foco nas habilidades essenciais que os estudantes precisam ter para prosseguir no próximo ano série que ele estiver. A avaliação diagnóstica e formativa que vai servir de subsídio para o acompanhamento. Com vistas a não deixar os alunos para trás. Ou seja, que os alunos tenham o mínimo possível para prosseguir nos seus estudos. Temos a tecnologia, como por exemplo pelo CMSP, mas a gente sabe que vocês também têm utilizado muito o WhatsApp, o Google Sala de Aula, como recursos tecnológicos para chegar a esses estudantes. A formação, que é focada nos materiais e avaliações, ou seja, as avaliações da EFAP, aqui pela diretoria de ensino. E pensamos também nas ATPCs da escola, para que façamos esse movimento conjunto com formação para esses materiais e para as avaliações também. E os recursos didáticos aí, que podem ser, por exemplo, o Aprender Sempre, o Currículo em Ação. Nós ainda não temos todos os resultados da AP, de Ciências da Natureza, mas a gente traz aqui uma análise de dados de APs de outras disciplinas, para que a gente se familiarize com como é colocada essa avaliação e quais os dados a gente pode obter a partir dela. Nós temos o Programa de Recuperação, que é uma estratégia pedagógica que vai visar evitar o acúmulo das defasagens pelos estudantes. E aí a gente tem uma forma, uma logística para planejar e aplicar essas avaliações. A gente tem todo um envolvimento, um incentivo para que os estudantes façam. É importante se apropriar desses resultados, fazer a análise desses dados da avaliação e definir ações que possam ser criadas a partir dessa avaliação, visando sempre sanar as dificuldades de aprendizagem, as deficiências de conteúdos básicos e necessárias para o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias a esses estudantes. Uma forma de utilizar a AP, se apropriando dos resultados dela, é entrando na plataforma CAED e obtendo esse tipo de informação. Então, nós temos aí a turma, a porcentagem de acertos, o nível de atenção e de muita atenção que se referem aos marcos de desenvolvimento. Aqui, daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor. E temos as habilidades referentes aí. Não são somente essas habilidades que são avaliadas. Tem outras, mas a gente selecionou algumas só para trazer como exemplo realmente aqui. Esse é um relatório de desempenho disponível no CAED dos nonos anos de matemática na terceira AP do ano passado. Então, a gente pegando esses dados, a gente consegue realizar uma análise mais profunda. Vejam aqui que, por exemplo, a gente traz a habilidade EF07 de matemática, a habilidade A23. O 07 se refere ao ano que essa habilidade se encontra. Então, nós temos habilidades aí suporte, que vão servir para o nono ano, que são avaliadas durante a AP. É importante que a gente faça essa análise, essa visualização também das habilidades que são suporte, porque são elas os marcos de desenvolvimento, ou seja, habilidades que são necessárias, imprescindíveis para que os estudantes prossigam nos seus estudos de forma a não terem tantas dificuldades assim. Então, uma outra análise que é possível, por exemplo, essa base aqui da tabela que mostra do nono ano A, que 23 alunos realizaram a prova e que 39% deles estão nos níveis de atenção e de muita atenção. E que do dono ano B, a gente tem 21 alunos que realizaram a prova e destes, 81% estão no nível de atenção ou muita atenção. Ou seja, são estudantes que têm uma defasagem muito grande dos seus conhecimentos. Uma outra forma de se apropriar dos resultados da avaliação diagnóstica é criar um mapa de defasagem desses estudantes, pensando sempre na porcentagem de estudantes que acertaram determinada habilidade, determinada questão. Dá para se classificar, então, elas em simples, médias e complexas. E, a partir dessa análise, criar estratégias que melhor atendam aquele grupo de habilidades que os estudantes ainda precisam adquirir. Analisando habilidades. Bem, um conceito muito importante relacionado com as habilidades é o que chamamos de grau de complexidade de habilidades por turma e série. Esse grau de complexidade de habilidades é uma métrica muito importante e ela parte das avaliações em processo, das avaliações diagnósticas também. Esse grau de complexidade, ele está relacionado com a porcentagem de acerto de cada habilidade, tanto da turma, quanto da escola e da nossa rede também. Então, vemos nessa métrica aqui, que quanto maior é a porcentagem de acerto, a classificação da habilidade, ela se torna fácil e muito fácil. Logo, a complexidade dela é simples. Vemos também, quanto menor é a porcentagem de acerto, a classificação dessa habilidade, ela vai passando de média a difícil, a muito difícil, e ela vai se tornando mais complexa. Essa métrica, ela é muito importante, ela é muito utilizada no planejamento de intervenções pedagógicas, por exemplo, um plano de recuperação, até o próprio plano de ensino dos professores, é importante a gente considerar essa métrica, porque dependendo da complexidade da habilidade, eu utilizo recursos e tempos pedagógicos diferentes. Um outro conceito muito importante, é o conceito de similaridades e convergência entre as habilidades. Quando fazemos estudo do currículo, dentro do nosso componente ou de outros componentes, nós verificamos que podemos, partindo da análise das habilidades, do estudo delas, nós podemos agrupar essas habilidades de acordo com as suas similaridades. Eu trouxe aqui dois exemplos, o primeiro é de química, eu tenho aí uma habilidade relacionada à segunda série de ensino médio, que é reconhecer as unidades de concentrações expressas em gramas por litro, porcentagem, massa e volume em mol. Ela está dentro do objeto de conhecimento, concentração de soluções. E tem também uma habilidade da terceira série de ensino médio, que é utilizar valores de escala de pH para classificar soluções aquosas, como ácidas básicas e neutras. Calcular valores de pH a partir das concentrações de H+, e vice-versa. Está dentro do objeto de conhecimento, acidez e basicidade das águas, e alguns de seus efeitos no meio natural e do sistema produtivo. Vemos aí que dentro da unidade matéria e energia, temos esses dois objetos de conhecimento, essas duas habilidades, que são similares. Elas não são só similares, mas como elas são complementares também. Ou seja, pensando aí num plano de recuperação, pensando numa proposta de um projeto, ou utilizando a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, eu posso agrupar habilidades similares e desenvolver uma sequência de atividades que contemple essas habilidades. Um outro exemplo, no componente de física, também duas habilidades, uma da segunda série, que é identificar e caracterizar a conservação e as transformações de energia em diferentes processos de geração e uso social e comparar diferentes recursos e opções energéticas. E eu tenho a habilidade da terceira série, que é explicar o funcionamento de motores e geradores elétricos e seus componentes e os correspondentes fenômenos, interações eletromagnéticas. Os objetos de conhecimento, balanço energético nas transformações, de uso e na geração de energia, constituição de motores e de geradores, a relação entre seus componentes e as transformações de energia. Também são exemplos de habilidades similares que podem ser agrupadas, não só essas, como outras também. Agora temos um exemplo aqui de habilidades convergentes. O que é esse conceito de convergência? Eu tenho habilidades que são parecidas, porém eu relaciono elas com componentes diferentes. Então eu tenho aqui uma habilidade de matemática da primeira série, que ela é resolver e elaborar problemas, confusões, logaritmas, nos quais sejam necessários compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas em contextos como os deabalos sísmicos, PH, radioatividade, matemática financeira, entre outros. O objeto de conhecimento é o tema logaritmo, decimal e natural, função logaritma, variação entre grandezas, relação entre variação exponencial e logaritmo. Eu tenho aqui uma habilidade de química da terceira série do ensino médio que converge com essa habilidade de matemática. Utilizar valores da escala de PH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras. Calcular valores de PH a partir das concentrações de H⁺ e vice-versa. É a mesma habilidade da terceira série do ensino médio anterior que é relacionada, que é similar com a habilidade da segunda série do ensino médio. Eu tenho aí, partindo dessas similaridades e convergências, eu posso agrupar essas habilidades de várias formas, atendendo aí sequências de atividades que contemplem, tornem-se significativas para esses estudantes. É muito importante também os estudantes perceberem e conhecerem essas similaridades e essas convergências. Por quê? Porque ele percebe que a partir de uma sequência que contempla essas habilidades, ele atribui mais significado para aquela sequência. Ou seja, elas são muito importantes para atribuir significado à aprendizagem. e também desenvolver a corresponsabilidade entre os professores dos diversos componentes, pensando aí na melhoria da aprendizagem desses estudantes. Então, de posse dos dados, a proposta aqui que a gente traz são questões norteadoras para a discussão de vocês, principalmente em ATPC, tá? Quando os professores da mesma área estão juntos, que a gente pode criar uma discussão mais rica. Então, a primeira questão é se a participação dos estudantes vai retratar a frequência mesmo deles nas aulas e nas atividades que eles fazem. E que se esse resultado vai corresponder apenas os resultados dos estudantes que fizeram ou a turma como um todo. Porque a gente sabe que nem todos os estudantes acabam fazendo essas avaliações. O segundo ponto é se esse percentual vai indicar as habilidades que já foram desenvolvidas ou não pelos estudantes. E se essa avaliação ela tem um ponto de vista verificado que representa bons resultados. E por quê? E aí é importante que a gente saiba que cada uma das questões avalia uma única habilidade. A questão número 3 vai mostrar se essa habilidade reflete as dificuldades que você já foi identificando durante as suas aulas ou que os outros professores foram identificando. E aí os materiais elaborados eles são pensados com base nessas dificuldades. Se é possível estabelecer aí essas habilidades em relação ao currículo e principalmente as habilidades essenciais. Elas são as mesmas. E aí com base nessas análises vocês podem indicar estratégias e identificar quais os estudantes com maior defasagem dentro de uma turma dentro de um ano específico ou nono ano por exemplo e pensar em formas de diminuir essas defasagens que eles apresentam. as análises dos resultados da avaliação elas podem versar também dessa forma aqui que a gente coloca a habilidade e o marco de desenvolvimento da série então por exemplo aqui a gente está olhando a AP do nono ano mas a gente tem uma habilidade na verdade duas habilidades do sétimo ano de matemática habilidade 15 e 19 e a gente tem o descritor dessa habilidade e quais estudantes estão aí em questão de atenção para essa habilidade ou de muita atenção que dependendo da resposta que ele deu vai refletir qual dos dois ele se enquadra e aí a gente vai refletir quem são esses estudantes que apresentam as defasagens e em quais habilidades eles apresentam a partir disso é possível monitorar e colocar em forma de tabela quais aqueles com nível de atenção e de muita atenção para a gente para a gente fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda a gente traz aqui três estudantes em situações distintas então a gente tem a Maria com desempenho baixo que precisa de aprofundamento ou seja a Maria ela tem um caso que ela já domina as habilidades dos anos anteriores mas que nas habilidades do ano série vigente ela tem problemas ela não consegue se desenvolver bem o João ele tem um desempenho médio em relação às habilidades ali que exigem atenção então ele deu respostas que exigiram maior atenção para os resultados dele a Carla ela tem um desempenho baixo ela é uma aluna com muita atenção ou seja ela não conseguiu atingir os marcos de desenvolvimento dos anos séries anteriores a gente pede então para que vocês interajam aqui com a gente quais são os encaminhamentos possíveis a partir dessa análise o que que é possível fazer três minutos aí por favor compartilhem conosco aqui o que vocês acham no nosso youtube aqui nos comentários tá bom tchau Se inscreva no canal. 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 Agradecemos muito a interação e participação de vocês aqui nos nossos comentários do YouTube. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto